Estamos perante uma situação de má-fé e de intenção deliberada de denegrir alguém de forma injusta. Os cidadãos estão no direito de praticarem aquilo que julgam não ser correto, mas devem procurar, tanto quanto possível, serem justos. E eu não estou a ver como é que um convidado é sacrificado por estar numa festa. Portanto, regra geral, quem casa os seus filhos é quem suporta as despesas do casamento. O convidado é simplesmente convidado. Até se dizia que eu era padrinho, mas acabou por se constatar que isso não corresponde à verdade. Portanto, não passou de má-fé, tudo o resto não tem.